Um homem foi preso suspeito de roubo a uma loja de calçados no bairro Vila Rica, em Governador Valadares. Com ele foram apreendidas a faca utilizada em ação criminosa e quantia em dinheiro. Olha gente, isso é aquela faca de cortar pão, né? Como é que pode, meu Deus do céu? Deixa eu chamar a Vivian Dias aqui, que ela tem os detalhes da sua ocorrência de roubo. Vivian, boa tarde pra você. Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, este homem, ele entrou armado com uma faca no estabelecimento e exigiu dinheiro. Uma funcionária que estava trabalhando, que estava lá na hora, entregou cerca de 130 reais pra ele. Em seguida, ela o empurrou e começou a gritar. Um outro homem que passava pelo local escutou os gritos e acabou indo até lá. Ele gritou com esse criminoso, com esse suspeito, e em seguida esse suspeito, assustado, acabou fugindo, deixando pra trás a faca e também o dinheiro. A polícia foi acionada e conseguiu rastrear esse homem. Ele confessou o crime e disse que o dinheiro seria pra voltar para a cidade de Padre Paraíso, que é a cidade onde ele mora. A faca utilizada no crime foi apreendida e o dinheiro roubado foi devolvido. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Nico, é com você. Obrigado, Vivi. Daqui a pouquinho você volta no BG. A situação da pessoa que está ruim pra fazer uma coisa dessa aí fica muito pior, né? É, fica muito pior. Como é que pode?